Boa tarde, meu nome é Alessandro, eu sou aluno de Geografia. Eu vou falar para vocês sobre o Museu das Bandeiras aqui da cidade de Goiás. O Museu das Bandeiras é situado no prédio onde funcionava a antiga câmara e a cadeia pública, construída em 1755. As paredes do prédio têm um metro de largura e foram preservadas da forma original. O acervo do museu inclui instrumentos de tortura que datam do período da escravidão, os mobiliários das igrejas, quadros e objetos de arte diversos, documentos históricos e produtos artesanais elaborados pelos índios carajás. Possui uma construção de 255 metros quadrados em um lote de 1.060 metros quadrados. Ao todo, são mais de 500 objetos museológicos preservados pela instituição. Seu acervo é composto por objetos significativos da presença grega, indígena e portuguesa na cidade de Goiás. Inicialmente, foi constituído por documentos do arquivo documental da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em Goiás, pelo mobiliário já pertencente ao edifício. Segundo o plano museológico, o acervo é composto por 573 peças, entre elas objetos de arte sacra, mobiliário, vestuário, armamentos, utensílios e outros confeccionados em estilos, técnicas e épocas diversas. O Museu das Bandeiras tem uma missão de preservar, pesquisar e comunicar a memória nacional relativa à ocupação na região centro-oeste do Brasil. As contribuições dos diversos segmentos étnicos sociais presentes nesse museu O museu visa a universalidade do acesso e a sustentabilidade cultural, social, econômica e ambiental para contribuir para o desenvolvimento do país por meio de promoção da inclusão social, da igualdade racial e de gênero, da valorização da diversidade cultural, sexual e do respeito aos direitos e à dignidade humana.